Quem foi Fabrício Queiroz na família Bolsonaro? Porque a filha de Fabrício Queiroz, que trabalhava em diversas academias do Rio, era lotada no gabinete Jair Bolsonaro. Durante dois anos, e 80% do seu salário ia pra mão do Queiroz. Isso foi com Jair Bolsonaro. Isso é Queiroz e Jair Bolsonaro. São amigos desde a década de 80. Fabrício Queiroz tinha quatro parentes, todos nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro. Tudo laranja. Tudo devolvendo salário e fazendo dinheiro pro Fabrício Queiroz e pro Flávio Bolsonaro. Um milhão e duzentos mil reais movimentados pelo Queiroz, tirando, extorquindo dinheiro de funcionário. Tem relação com milícia. Tem relação com extorsão. A mulher do Queiroz tá foragida. Ô gente, olha quem é esse povo. Olha quem é essa família. Família que tá governando o Brasil no meio de uma pandemia. E esse delinquente só sabe criar problema e ameaçar a democracia nesse momento?